Eu sigo só meu amigo Não vai Sovem pra dar uns povos Só quando eu te enxbrar Só quando eu te enxergar Você se deve ainda mais Faz essa ameaça Nós queremosno Absolutely Euansen plenty Muito 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 あー e 가는ceura TrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBr popcorn A vida é só Nada satisfaz Minha voz Se é assim Eu vou embora Já me deixou Eu me deixou Eu vou embora 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 Como me coube sempre Eu acho ele Eu digo só Como me coube sempre Eu sigo só Eu digo Eu acho ele Obrigado.